O canal Cristiano Bandeira do Longe, no final da rotina propriedade rural. Nós vamos levar três horas de morte nessa estrada de chão. Cuidado aí pessoal! Certeza de diversão? Certeza de diversão! O que você tem? O que você tem? O que você tem? O seu entretenimento para os seus amigos? E esses dias do choveu, aqui está seco. O gado melhor está comendo aquela passagezinha nova. O pessoal colocou ração com sal, com gado. O gado está bonito. A floresta ali embaixo, olha. Aqui é o começo da floresta. Já faz a ligação com a Amazônia, né? Eu lembro dessa honra que eu vim aqui. Primeira vez que eu vim aqui no Mato de hoje. O canal Cristiano Bandeira. Para o Brasil e o mundo. Obrigado pessoal! Mandar lá para o roxo, prorestar o ronão passar meio doido. E comer gargalinha caipira do diabo. Coisa boa, né? ! Esse é o ronão para confessar. Ele vai até aqui só de gol. O dia vai beamos pra lembra. Éιο antih whichever. É passo a passo no instante em prop7. Esa vez rather está na xofrão.